Você já ouviu falar na resposta da luta ou da fuga? Bem, ela ocorre quando você experimenta sintomas físicos em resposta ao estresse. A resposta de luta ou fuga, também conhecida como resposta aguda ao estresse, refere-se àquela reação fisiológica que ocorre na presença de algo mental ou fisicamente aterrorizante. Esta resposta é desencadeada pela liberação de hormônios, que preparam seu corpo para ficar e lidar com uma ameaça ou fugir para um local seguro. Nesta reação, temos três estágios que são os seguintes. O primeiro estágio é o estágio de alarme. Durante esse estágio, o sistema nervoso central é ativado, preparando seu corpo para lutar ou fugir. No segundo estágio, que é o estágio da resistência, é o estágio em que o corpo tenta normalizar e se recuperar dessa resposta inicial elevada de fuga ou luta. O estágio número três é o estágio de exaustão. Se esses dois primeiros estágios ocorrerem repetidamente ao longo do tempo, como quando sobre um estresse crônico, isso pode fazer com que seu corpo se sinta exausto e comece a falhar. No vídeo de hoje, nós vamos entender como é que ocorre a reação da luta ou fuga e os sintomas que são atrelados a ela. Esse conhecimento será muito importante para que possamos entender o que é a tal da fadiga adrenal, um termo que já vem se ouvindo por aí muito, principalmente depois desses dois anos aterrorizantes de uma pandemia global. Esse conhecimento que vamos abordar aqui é crucial para você entender como lidar com a fadiga adrenal. Portanto, assista esse vídeo até o final. Mas antes de assistir esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. E também deixar seu comentário no final do vídeo. Lembre-se que seu comentário é sempre muito bem-vindo. O termo lutar ou fugir representa as escolhas que nossos ancestrais tinham quando eram confrontados com o perigo em seu meio ambiente. Ou seja, eles tinham que lutar ou fugir. Em ambos os casos, a resposta fisiológica e psicológica ao estresse prepara o corpo para reagir ao perigo. Na década de 20, o fisiologista americano Walter Cannon foi o primeiro a descrever a resposta de luta ou fuga. Kennel percebeu que uma cadeia de reações rápidas dentro do corpo a ajudava a mobilizar os recursos do corpo para lidar com circunstâncias ameaçadoras. Hoje, a resposta de luta ou fuga é reconhecida como parte do primeiro estágio da Síndrome Geral de Adaptação descrita pelo endocrinologista Hans Lai, uma teoria que descreve a resposta ao estresse. Vamos entender o que acontece durante a resposta de luta ou fuga. Em resposta ao estresse agudo, o sistema nervoso simpático do corpo é ativado pela liberação repentina de hormônios. Os hormônios de resposta de luta ou fuga incluem o hormônio adrenocótico-otrófico e o hormônio liberador de corticotropina. Esses hormônios fazem com que o sistema nervoso simpático estimule a glândula pituitária e as glândulas suprarrenais para que ocorra uma reação. Isso desencadeia a liberação de catecolaminas, incluindo a adrenalina e noradrenalina, e também o hormônio cortisol. Essa cadeia de reações resulta em um aumento de frequência cardíaca, uma pressão arterial e frequência respiratória aumentadas. Seu corpo pode ficar em estágio de luta ou fuga por vir, que é 60 minutos depois que a ameaça se foi, que é o tempo que leva para que o sistema nervoso parasimpático retorne tudo aos níveis pré-excitação. O sistema nervoso simpático promove a resposta de luta ou fuga, enquanto o sistema nervoso parasimpático ajuda a acalmar o corpo quando a ameaça desaparece. Quais são os sinais físicos de uma resposta de luta ou fuga? Os sinais físicos que podem indicar que sua resposta de luta ou fuga entrou em ação incluem Pupilas dilatadas. Em momentos de perigo, o corpo se prepara para se tornar mais consciente do que está a seu redor. A dilatação das pupilas permite que mais luz entre nos seus olhos, resultando em uma melhor visão da área circundante. Uma pele pálida ou avermelhada. Durante a luta ou fuga, o fluxo sanguíneo para as áreas superficiais do corpo é reduzida, enquanto o fluxo para os músculos, cérebro, pernas e braços aumenta. Palidez ou alternância entre um rosto pálido e corado, enquanto o sangue corre para a cabeça e o cérebro é comum. A capacidade de coagulação sanguínea do corpo também aumenta para evitar perda excessiva de sangue em caso de lesão. Frequência cardíaca e respiração acelerada Os batimentos cardíacos e a frequência respiratória aumentam para fornecer ao corpo a energia e o oxigênio necessários a fim de alimentar uma resposta rápida ao perigo. Tremores Os músculos ficam tensos e ficam preparados para a ação, o que pode causar fasciculações ou tremores. Constrição dos vasos sanguíneos Já mencionei, mas só para lembrar, a vasoconstrição evita que, se houver uma lesão na sua superfície da pele, você sangre em demasia. Conversão do glicogênio em glicose É a forma de aumentar a disponibilidade de glicose para o seu corpo, independentemente de ter havido uma alimentação. Diminuição da função digestiva Nesse momento, a função digestiva não é necessária. Você pode, talvez, se lembrar de algum momento em que experimentou a resposta da luta ou da fuga. Ao se deparar com algo assustador, você deve ter sentido seu batimento cardíaco acelerar, pode ter começado a respirar mais rápido e todo seu corpo ficou tenso e pronto para agir. Mas, quais são os impactos da resposta de luta ou fuga? Existem vantagens e desvantagens nessa resposta. Quais são as vantagens do lutar ou fugir? A resposta de luta ou fuga desempenha um papel crítico na forma como lidamos com o estresse e o perigo em nosso ambiente. Quando estamos sob ameaça, a resposta prepara o corpo para lutar ou fugir. Ao preparar seu corpo para a ação, você estará mais bem preparado para atuar sob pressão. O estresse criado pela situação pode realmente ser útil, tornando mais provável que você enfrente a ameaça de maneira mais eficaz. Esse tipo de estresse pode ajudá-lo a ter um desempenho melhor em situações em que você está sob pressão para se sair bem, como, por exemplo, no trabalho ou na escola. Alguns especialistas sugerem que a resposta de fuga ou luta pode até trazer benefícios quando o desejo de lutar contra os outros na tentativa de prejudicá-los é, em vez disso, transformado no desejo de lutar para protegê-los. Isto pode ser benéfico quando a resposta de luta ou fuga é desencadeada por emoções negativas, como raiva e medo. E nos casos em que a ameaça é fatal, a resposta de luta ou fuga desempenha um papel crítico em sua sobrevivência. Porque, ao prepará-lo para lutar ou fugir, a resposta de luta ou fuga torna mais provável que você sobreviva ao perigo. E quais são as desvantagens deste mecanismo luta ou fuga? Embora a resposta de luta ou fuga ocorra automaticamente, isso não significa que ela seja sempre precisa. Às vezes, reagimos desta maneira mesmo quando não há uma ameaça real. Isso ocorre porque a resposta de luta ou fuga pode ser desencadeada por ameaças reais e ou imaginárias. As fobias são bons exemplos de como a resposta de lutar ou fugir pode ser desencadeada falsamente diante de uma ameaça percebida. Estar constantemente em um estado de luta ou fuga, como ao enfrentar estressores repetidos, também pode ser prejudicial à saúde. O estresse crônico pode aumentar o risco de... Fadiga crônica, depressão, problemas gastrointestinais, dores de cabeça e enxaqueca, ataque cardíaco e derrame, pressão alta e níveis de colesterol elevados, distúrbios metabólicos como diabetes e obesidade, uma função imunológica deficiente, uma disfunção reprodutiva e sexual, problemas respiratórios agravados, como os relacionados à asma. A ansiedade é uma resposta de luta ou fuga? Algumas pesquisas indicam que o desejo do corpo de lutar ou fugir pode aumentar o risco de uma pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade, tornando-a mais vulnerável a esse tipo de condição de saúde mental. Vamos pegar alguns exemplos da resposta de luta ou fuga. A resposta de luta ou fuga pode acontecer diante de um perigo físico iminente, como quando você encontra um cachorro rosnando durante a sua corrida matinal. Também pode ser o resultado de uma ameaça psicológica, como se preparar para uma grande apresentação na escola ou no trabalho. Outro exemplo da resposta de fuga ou luta é quando uma pessoa que tem pavor de altura precisa subir no último andar de um arranha-céu para participar de uma reunião. Seu corpo pode ficar em alerta máximo, com o batimento cardíaco e a respiração aumentando. Se a resposta for grave, pode levar até a um ataque de pânico. Quais são as formas de acalmar a resposta de luta ou fuga? Desenvolvendo uma rede de apoio saudável. Envolvendo-se em exercícios de relaxamento. Fazer exercício físico regular. Fazendo do sono uma prioridade. E praticando técnicas de respiração profunda. Além disso, muitas vezes o profissional também indica o uso de suplementos ou extratos de plantas medicinais para ajudar no relaxamento e diminuição dos níveis de estresse. As plantas medicinais também devem, se possível, ser usadas na forma de suplementos, pois a concentração de seus princípios ativos é muito superior a qualquer chá ou infusão, apresentando efeitos mais rápidos. Algumas das plantas mais usadas são o alcaçuz, a ashwagandha, o panax ginseng, a rhodiola rosa. Esse tipo de suplementos devem ser sempre orientados por um profissional capacitado, pois existem algumas plantas que estão contraindicadas para grávidas ou idosos, assim como podem apresentar interações com alguns medicamentos utilizados. Bem, hoje eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos abordar um pouco sobre a fadiga adrenal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 E você foi perdida, e você precisa de alguma ajuda.